Como analisar empresas, como analisar o ciclo de vida dessas empresas ao fazer o Valuation? Bem, já vimos como coletar o conjunto de dados referente ao balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, por balanços consolidados para empresas de capital aberto. Agora nós temos essa planilha Excel, que baixamos do Economática, e queremos iniciar a nossa análise, o nosso Valuation. Então nós podemos começar por uma análise financeira da empresa. Eu gosto de sempre iniciar o Valuation analisando o parecer da auditoria. Por quê? Porque se a auditoria deu um parecer que os balanços estão com erros ou que foi detectada alguma fraude no balanço, então eu já nem inicio a minha análise dessa empresa, o Valuation, porque significa que os dados que eu coletei não são fidedignos. Mas se a auditoria forneceu um parecer, se é uma auditoria reconhecida, que faz parte de uma das Big Four, ou seja, das quatro maiores empresas de auditoria, que é uma empresa reconhecida no mercado, e ela fez a auditoria dos balanços e disse que está tudo ok, que não tem fraude dos balanços, que não tem nenhum erro, então eu posso fazer o início da minha análise financeira. Por isso eu gosto de iniciar sempre a minha análise do Valuation pelo relatório de auditoria. É um relatório curto, costuma ter uma página e meia, duas páginas, bem rápido de ser lido, e com base nisso nós temos informações interessantes para verificar se podemos utilizar esses dados que nós coletamos da Economática. Então nós temos aqui uma planilha já baixada da Economática. Eu tenho uma planilha modelo com os cálculos já feitos no arquivo Excel, com a programação toda já feita dentro da planilha Excel, e nós podemos buscar a planilha Economática e essa planilha modelo para que a gente possa puxar os dados da planilha Economática para esse modelo, e assim a planilha já faz o cálculo automático de vários indicadores do Valuation. Então vamos utilizar essas duas planilhas para fazer o início da nossa análise. Com as duas planilhas abertas, você vai mover os dados financeiros coletados da sua empresa, da empresa que você escolheu, para a planilha de Valuation. Então você vai clicar em mover ou copiar, depois de clicar com o botão direito na planilha. Depois você seleciona qual pasta, que vai ser a pasta de destino, então eu quero segmentar a movimentação para a pasta de destino planilha, if em Valuation.xlsx, e vou pedir para mover para o final. Então eu clico em mover para o final. Depois basta clicar em OK. Agora com os dados da planilha do Valuation, a gente pode começar a análise. Aqui nós teremos uma pasta Excel da planilha modelo, e nesta pasta nós temos várias planilhas. A planilha do estágio de ciclo de vida, do cálculo do CAPEX, do cálculo do capital de giro, do EBITDA, do crescimento da empresa, e assim sucessivamente. Para analisar os estágios do ciclo de vida, nós vamos fazer com base num estudo feito por Dickinson, em 2011. Então Dickinson disse o seguinte, o fluxo de caixa, dividido em fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e financiamento. Então, no nascimento da empresa, no estágio inicial da empresa, o fluxo de caixa operacional tende a ser negativo, de investimento negativo e de financiamento positivo. Quando a empresa atinge um estado de crescimento, o fluxo de caixa operacional tende a ser positivo, investimento negativo, e o fluxo de caixa de financiamento positivo. Quando a empresa atinge um grau de maturidade, já uma empresa que tem todo o seu parque operacional montado, já está dando lucros recorrentes, distribuindo dividendos, quando ela atingiu esse estágio de maturidade, ela tem o fluxo de caixa operacional positivo, fluxo de caixa de investimento negativo e de financiamento negativo. Então, com base nesse modelo de Dickinson, em 2011, nós vamos fazer a análise para os dados que a gente coletou da nossa empresa que queremos fazer o valuation. Para isso, a gente precisa dos dados da demonstração do fluxo de caixa da BFC e ela é encontrada nos dados que a gente coletou no Economático. Então, nós temos aqui o fluxo de caixa já consolidado, temos os períodos nas colunas, fluxo de caixa para 12 meses, caixa gerada por operações, caixa gerada por investimentos e caixa gerada por financiamento, ou seja, o operacional, o de investimento e o fluxo de caixa de financiamento, tal como aqui na tabela mostrada por Dickinson. Vejam aqui que para cada um dos períodos nós temos o valor positivo ou negativo visualizado e nós vamos comparar isso com o modelo de Dickinson para verificar de que forma a empresa se encontra, qual é o estágio do ciclo de vida que a empresa se encontra. Então, a demonstração do fluxo de caixa foi coletada na Economático e para a análise do ciclo de vida ela é fundamental. Aqui nós analisamos o caixa líquido de atividades operacionais, o caixa líquido de atividades de investimento e caixa líquido de atividades de financiamento. Então, fazendo o mesmo modelo de Dickinson, nós aqui verificamos que o sinal é positivo, portanto, colocamos sinal de mais, sinal negativo, colocamos sinal negativo aqui embaixo e sinal positivo também. Isso indica que a empresa está no estágio de crescimento. Vamos ver para o ano seguinte, sinal positivo, negativo e positivo. Também indica sinal de crescimento. Sinal positivo, negativo e positivo, estágio de crescimento e no ano de 2018 ela atingiu a maturidade, pois caixa líquido com atividades operacionais foi positivo, caixa líquido com atividades de investimento foi negativo e caixa líquido com atividades de financiamento foi negativo. De acordo com o modelo de Dickinson, quando atingi esses sinais para caixa líquido de atividades operacionais de investimento e financiamento, a empresa atingiu o grau de maturidade. Então, para esse exemplo, é que nós analisamos os dados dos anos 2015, 2016, 2017 e 2018. Você sempre precisa analisar para uma série temporal para verificar como foi a oscilação dos dados ao longo do tempo. Então, para a análise dos estágios de ciclo de vida, você precisa utilizar o modelo de Dickinson e você vai comparar os dados do demonstrativo do fluxo de caixa com os sinais apresentados e, dessa forma, poderá verificar e identificar em qual grau do ciclo de vida a empresa se encontra. e aí que vai ser o tipo de ciclo de vida de quem é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é?